Oi pessoal! Vida aqui na casa Vou colocar minha mão Olha como legal Aqui é Miami Eu nasci aqui em Miami Eu amo usar boné em casa Eu amo usar boné em casa É minha coisa Mas, enfim, antes de começarmos o nosso vídeo Tududududu O que? O que? Não esqueça de comentar, like, subscribe Agora, traduzindo, gente Antes da gente começar aqui, não esquece de Curtir, subscrever, se inscreva Eu tô tentando falar em inglês e depois em inglês Não dá certo Mas vocês sabem, inscreve aí antes da gente começar o nosso vídeo Então, ó Bora? Então, hoje, eu tô meio que me vestida Agora, agora, eu vou sair Tô indo nesse restaurante Chama boa É igual boa, como bom dia, boa O negócio Boa E a gente vai ir comê-lo A gente tá ventando, um pouco de vento Minha cabra tá mista Mas o que vamos fazer? A gente tá aqui no Boa Família Boa, boa, boa Boa, bora, que eu tô com fome Beijo, tchau Nós vamos ir a esse restaurante Em Beverly Hills, chamado Boa Steakhouse Boa Débora A gente tá indo nesse restaurante A gente tá indo nesse restaurante que chama Boa E a especialidade deles é carne mesmo Mas eles tem peixe Pasta É uma delícia, gente Oi Oi, anjão A gente chegou aqui na nossa mesa, como você viu Tô aqui com o nenenzinho Tô aqui a mãezinha linda Ó, a gente com os ninhancouros E aí o paizão aí? Tá com fome, né, pai? Sempre Sempre O que você não estáendo? O que? Pops, dad Gente A família, né? A família Ok Mas ó, eu vou mostrar a comidinha pra vocês Pode ficar sossegado Gente, eu tô tentando fazer um vídeo Uau Não tá mal Gente, não dá pra fazer um grande É aquilo que eu pedi aqui Isso não entende O que é isso? O que é isso? O que é isso? Para o Brasil? Para o Brasil? O que é isso? Gente... O que é isso? 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 Agora... Opa! Gente... Opa! Olha, gente! Essa salada é um massa! Já vi um homem assim fazer salada? Não, não tem! Por que em casa? Por que ele não aprende a fazer isso? Por que ele não aprende a fazer isso? É... Eu não estou comprando! Eu não estou comprando! Não! Não! Muito obrigado! Muito obrigado! Nossa! E gente, essa é a magia! Olha toda a magia, todo o amorzinho dessa salada! Como você diz? Tchau! Tchau! Pessoal, a gente acabou aqui! O jantar tá um pouquinho escurinho! Tava uma delícia! Foi delícia! Não é, pap? Foi incrível! Foi incrível! O meu irmão está um pouco cansado, então vamos dormir! Eu amo vocês! Ele tem um jogo! Novo vídeo na próxima segunda! Amo vocês! Obrigado por assistir! Eu amo vocês também! Mãezinha também! Beijos! Gente, eu sou baixinha, então vou ter que pôr umas almofadas aqui! Pra eu ficar um pouquinho mais alta, sabe? Baixinha, apetitinha! Ai! Agora bem melhor! Muito melhor, certo? Tô me sentindo no topo do mundo! Eu tô no topo do mundo! Você não gosta desse filme? Titanic! Não sei as palavras, mas tô me sentindo igualzinho!